E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nós geramos Final Fantasy 3, né? E a gente vai estar começando aqui o Final Fantasy 4. Eu não sei se eu vou estar postando o Final Fantasy 4 todos os dias, tá? É provável que eu não poste um episódio por dia que nem eu fiz com 1, 2 e 3. Mas, se a história me prender, e se ela for similar à do segundo e do terceiro, talvez, hein? Simbora, sem perder tempo. Novo jogo, vambora. A música do Final Fantasy 4 é bem maneira. Eu devia ter deixado ela tocar mais um pouquinho. Capitão, vamos chegar a Baron em breve. Ótimo. O Capitão parece meio cabisbaixo. Depois do que fizemos, quem não ficaria? Ordens são ordens, mas matar gente inocente pra pegar os cristais não é certo. Caramba. Caramba. Eles estão matando todo mundo? Os asas vermelhas deveriam proteger as pessoas, não machucá-las. Já chega! Mas, Capitão... O senhor não concorda com o que fizemos, concorda? Todos vocês escutem bem. O ataque a Misid era imperativo para a prosperidade de Baron. Os Misidianos sabem muito sobre os cristais. O fato de possuírem um já era uma ameaça a Baron. O rei ordenou que tomássemos o cristal. E, como soldados da Força Aérea Real, juramos obedecê-lo. Capitão! Maluco? Capitão, monstros adiante. Preparem-se para a batalha. Ah, tem uma barrinha ali embaixo, ó. Aham, aham, espaço. Caramba, eles usam o poder do cristal vermelho. Vocês estão bem? Temos mais inimigos. Maldição. Estão todos bem? Cara, ele roubou todos os cristais. Todos aqui, senhor. Temos visto mais monstros do que nunca ultimamente. São intermináveis. Será que isso é algum presságio? Capitão, estamos nos aproximando de Baron. Muito bem. Preparem-se para pousar. Chegamos. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Então, o cristal agora é nosso. Os misidianos não ofereceram resistência. Na verdade, eles estavam completamente indefesos. Por acaso ficou com pena? Hã? Venha, capitão. Sua majestade o aguarda. Cara, só ruindade. Só tem maldade aqui no começo. Se me der licença, capitão. Preciso falar com sua majestade em privado. Espere aqui, por favor. Majestade, receio que não possamos confiar em Cecil. Está claro que ele questiona a vossa autoridade. Safado! Questiona? Seu conselho é bem-vindo, Baigan. Mas com o tanto que eu consigo os cristais, as transgressões do Cecil pouco importam. Mande-o entrar. Sim, majestade. Capitão, sua majestade o chama. O rei de Baron saúda o vosso retorno. Posso pegar o cristal? Sim, majestade. Entregou o cristal da água. Ah, a música estava alta no começo. Não sei se estava alta para vocês ou só para mim. Eu não conseguia baixar o som da música, não. Parece autêntico, senhor. É lindo, deslumbrante. Você está dispensado, Cecil. Acabou? Majestade. Sim. O que deseja, capitão? Majestade, perdoe-me, mas o que o senhor deseja com os cristais? Meus homens estão confusos e descontentes com as ordens. E você, questiona o meu comando? Não, só estou perguntando. Silêncio. Não pense que sua traição passou-me despercebida. Eu confiava em você, Cecil, mas não tenho outra escolha. Decidi retirá-lo do comando das asas... Dos asas vermelhas. Majestade! Vou incumbi-lo de outra tarefa. Mate o monstro fantasmagórico que atormenta o vale brumoso e leve este anel bomba para Brumas. Você parte amanhã à primeira luz do dia. Caramba! Majestade, eu lhe imploro que reconsidere. Céssio não fez nada de errado. Ah, Ken. Já que está tão preocupado com seu amigo traidor, você pode fazer companhia a ele. Majestade! Agora, peguem o anel e sumam daqui. Que isso, anel bomba? Majestade! Sinto muito, Ken. Assim que concluirmos essa missão, o rei há de nos perdoar. Você vai voltar ao comando dos asas vermelhas um piscar de olhos. Descanse. Eu cuido dos preparativos para amanhã. Maluco! Aê! Pera aí. Olha o volume disso, cara. Estava no altão a música. Não sei se para vocês estava alto também, mas para mim estava. E eu não conseguia baixar a música no começo porque o jogo não deixou controlar. Não importa o que os outros digam, eu confio no rei. Sua majestade tem agido de forma estranha ultimamente. E esse anel aqui? Caramba, eu sou um cavaleiro das trevas? Que que é isso? É, o Cecil é um cavaleiro das trevas. Eu sou vilão, mano. Que porra é essa? Final Fantasy IV começa comigo sendo vilão, é? Tenho ouvido rumores inquietantes sobre o rei. Se você tiver amor à vida, é melhor colocar o rei e o reino acima de qualquer coisa. Sai fora. O vale brumoso fica noroeste de Barron. Ninguém poderá deter você e nosso comandante Ken juntos. Algum problema? Me desculpe por envolvê-lo nisso. Não se preocupe, eu agi por livre e espontânea vontade. Segui o caminho da espada das trevas por ordens do rei. Mas foi pra proteger Barron, não para roubar. Você não tem culpa, o rei deve ter as razões dele. Eu invejo Ken, invejo o caminho que você escolheu. Acho que eu queria alcançar um posto maior se tivesse me tornado cavaleiro das trevas. Meu pai era um cavaleiro dragão, mas ele morreu quando eu era criança. Achei que poderia manter algum tipo de vínculo com ele se me tornasse cavaleiro dragão também. Não queria entediá-lo com as minhas histórias. Enfim, deixe isso pra lá. Preocupe-se apenas em matar aquele monstro amanhã. Não quero ter que fazer todo o trabalho sozinho. Vou me esforçar tanto quanto você. Pode ficar tranquilo. É assim que se fala. Melhor irmos dormir. Temos que levantar cedo amanhã. Maluco? É aqui? Aonde que dorme? Fiquei sabendo que conseguiu o cristal de misídia. Estou trabalhando, não me incomoda. Tá bom, trabalhe aí. Fique à vontade pra pegar os itens do depósito pra ajudá-lo em sua missão. Tem uma parede secreta. Ah! Éter. Guild. Barraca. Ah, voltou os itens, ó. Voltou a ter barraca. Voltou a ter os itens de suporte. Laboratório de magia branca. Rosa se tornou uma maga branca por sua causa, Céssio. Para ajudá-lo de alguma forma. Não a deixe preocupada, por favor. Estou estudando magia branca básica. Os quatro níveis do feitiço de cura são cura, cura mais, cura mais, mais e cura mais, mais, mais. Ah, isso a gente já sabe. O rei está cheio de vigor esses dias. Nem parece a mesma pessoa. Maluco? Pessoal de magia negra deve estar aqui. É... Turma! Hehe, bons sonhos, camarada. Hein? Como é que é? Nem um bocejo? Mas que droga, onde foi que eu errei? Errou o feitiço em mim, safado. Estamos nos empenhando para desenvolver mais feitiços para combates reais. Feitiços básicos como fogo e nevasca não são poderosos o bastante para derrotar alguns monstros. Mas já ouvi falar de feitiços mais potentes. Caramba! Ahn, tá bom. Eu tenho que dormir agora, mas para onde é que eu vou? Deixa eu vir aqui em cima. Cécil! Que bom que você está bem. Eu fiquei muito preocupada. Você saiu tão de repente. Estamos bem. Queria poder dizer o mesmo dos misidianos que nós matamos. Ah, eu estou indo para... Ih, eu já estou indo para o lugar. Cécil! Eu vou visitá-lo mais tarde. Tudo bem. Ih! Claro! Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Aqui era o quarto dele. Vou explorar o que tem para esse lado aqui. Olha! Os tesouros sagrados de Battle são do outro lado da parede, mas o acesso é proibido. Ahn, droga. Beleza, vamos voltar. Vamos lá, vamos passar o tempo. Olha, tem mais portas para cima. Rapaz, o que tem aqui? Olha, prisão. Prendemos os magos misidianos que se opuseram a nós, senhor. Pode falar com eles através das grades, se quiser. Você, isso não vai ficar barato, me ouviu? Não espero que vocês os poupem, mas por favor, devolva o cristal da misidia. O cristal à misidia. Idiotas, vocês não sabem nada. O cristal não é só uma joia velha. Caramba. Cara, esse jogo está denso, hein? Tem bastante coisa. Opa! Cid! Ora, ora, ora. Olha só quem voltou. A rosa estava roendo as unhas de preocupação com você. Nunca mais faça isso com ela, tá me ouvindo? Então, como estão as minhas aeronaves? Aposto que vocês acabaram com elas. Ué, o que foi, rapaz? Bem, o quê? O rei te rebaixou? E os asas vermelhas? Eles vão ficar perdidos sem você. Pensando bem, o rei anda mesmo agindo de forma estranha já faz um tempo. Ele me mandou construir uma aeronave para matar pessoas. Está todo mundo preocupado com ele. Enfim, se cuida direitinho, tá? Termina logo essa missão e volta em segurança para cá. Eita! Tenho que correr para casa. Minha filha vai me matar se eu não voltar logo. Então, esse é o Cid. Esse é o nosso engenheiro. O nosso aviador. Aqui é o dormitório dos caras. Com medo da risada e tentar esquecer de Misidia. A honra dos asas vermelhas foi para o lixo. Ainda não acredito no que fizemos. Os soldados estão putos, mano. Os soldados estão muito putos por ter feito aquelas coisas horríveis. Vamos entrar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho a música. Está um pouquinho alta ainda. Agora melhorou. Arrumei sua cama, senhor. Fiquei sabendo que vão partir amanhã cedo. Descanse bem. Obrigado. Vambora. Descansar. O que aconteceu com o rei? Ele cobiça os cristais como se estivesse possuído. E parece estar disposto a qualquer coisa para tê-los. Mas não posso questioná-lo. Como posso trair o homem que criou a mim e ao quem? Como se fossem os seus próprios filhos? O cavaleiro honrado que admiro desde criança. Não vou traí-lo. Não posso. Cécil. Ih, chegou. O que está acontecendo? Você acabou de voltar de Misidia e já precisa partir para lutar com um monstro fantasmagórico? Que repentino. Está tudo bem. Cécil, olhe para mim. Olha para ela, maluco. Em Misidia nós matamos pessoas inocentes para roubar o cristal deles. Foi horrível. Mas acho que esse é o meu destino como cavaleiro das trevas. Em breve nem sentirei remorso por minhas ações. Nós dois sabemos que isso nunca vai acontecer. Mesmo assim, não posso desafiar o rei. Eu sou um covarde inútil. O Cécil que eu conheço nunca se lamentaria desse jeito. Não. O Cécil que eu amo. Ô, louco. Você vai partir para Brumas logo pela manhã, não é? Sim, mas não se preocupe. O Cécil vai comigo. Eu vou ficar bem. Confie em mim. Por favor, volte para a missão e salvo. Alá? Obrigado, Rosa. Mas você sabe que por eu ser um cavaleiro das trevas, nunca poderemos ficar juntos de verdade. Caramba. Então, pronto para um combate de verdade? Sempre. Para a frente. Olha. E assim o cavaleiro das trevas, Cécil, foi destituído do posto de capitão dos Asas Vermelhas. Ele e o sumo cavaleiro dragão, Cécil, partem para o enevoado vale, até a aldeia de Brumas. O advento das aeronaves marcou a realização dos sonhos de Barron, mas também deu início ao seu militarismo. Com sua força aérea real, chamada de Asas Vermelhas, Barron logo conquistou a supremacia. Agora, enquanto monstros se multiplicam e semeiam o caos, Barron usa seu poder apenas para reunir os cristais do mundo. Por quê? Os cristais apenas emitem sua luz silenciosamente. Acabou? Finalmente, cara. Não pode usar magia. Não pode usar magia. O que eu estou equipado aqui? Escudo de ferro e lança. Espada das trevas, escudo das trevas. Tudo arma foda, né? Castelo Barron. Eu tenho que ir para o tal do vale enevoado. Onde é que é isso? Deve ser para cima, né? Ou para cá, para baixo. Ah lá, os goblins. Escuridão, o que isso faz? Nossa senhora! Morreu tudo. Ok. É para cima, então. Vamos embora. Saltar. Escuridão. Toma! Caramba, o dragão é muito forte. A gente já começa com uma das classes mais fortes do jogo, mano. É para cá esse vale, né? Meu amigo! Ninguém me falou para onde é o lugar, não. Os caras só mandaram eu ir para o lugar. Eu acho que não é para cá para cima, porque os bichos estão ficando fortes. É para lá mesmo, vamos embora. Vamos embora. Morreu! Ganhou uma barraca. Vou usar daqui a pouco. Caverna das brumas é aqui, mano. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Barraca. Vamos lá, para não morrer. Encher nossa vida. O combate nesse jogo está diferente, né? A gente tem barrinhas de ação. Vamos lá. Ei, combate. Escuridão é muito roubado, cara. Caramba, não morreu, bicho. Morreu, vambora. Como é que eu pego esse baú aqui? Vamos embora! O quê? Quem está aí? Poção, olha. Mais uma poção. Puta merda! Errou. Errou. O Ken parece ser mais forte que o Cecil, né? Caramba, está errando tudo. Caramba! Barraca. Vamos usar a poção aqui no Cecil. Tadinho. Senão ele morre. Eu dei sorte nesse combate, hein? Saiu imediatamente! Saiu imediatamente! Será que é o monstro fantasmagórico do Vale Brumoso? Opa! Cavaleiros de Barrel. Quem é você? Saiam agora ou sofram as consequências. Apareça! Eu vou ignorar o monstro fantasmagórico do Vale Brumoso. Temos que chegar às brumas. Não vamos voltar atrás. Então que seja. A névoa está se acumulando. A névoa está se acumulando. Fudeu! Dragão das Brumas! Por enquanto está safe. O dragão se transformou em névoa. Filho da puta! Caraca! A névoa irá retalhar se for atacada. Ataque quando o dragão aparecer. Ok. Vou me defender. Enquanto o dragão não aparecer. Ele está retomando a forma de dragão. Ataque agora. Ataque agora. Virou a névoa de novo. Agora ele morre. Maluco? Caramba! Teria sido melhor o dragão ter ficado quieto né. Eu vou pegar aquele baú ali. Eu vou precisar daquela poçãozinha provavelmente. Vamos lá. Escuridão! Vamos lá. Pega a poção. Pega a poção. Colírio? Ah mano. Está de sacanagem. Escuridão! Pronto. Eu vou upar de nível daqui a pouco. Acho que eu vou... Vou trigar mais um... Aí pronto. Para a gente upar de nível. Vou trigar mais um combate. Caramba, mano. Vou usar mais uma barraca. Vou usar mais uma barraca. Vamos lá. Ainda bem que eu peguei umas duas barracas no caminho né. Senão eu não ia aguentar essa jornada não. Não teve loja para comprar poção. Esse jogo está mais difícil que o 3. Olha a cidadezinha. Oi combate. Que isso? Que bicho é esse? Caramba! Do nada um verme de areia, cara. Brumas! Chegamos na cidade. O anel está brilhando. Que porra é essa? Caralho! O quê? Foi por isso que ele nos mandou aqui? Nós destruímos a aldeia inteira. Por que ele nos mandou fazer isso? Não, mamãe! Caralho! O rei... O dragão da minha mãe morreu. Por causa disso minha mãe morreu também. O quê? Eu já ouvi falar de pessoas com poder de conjurar monstros. São os invocadores. Então nós somos responsáveis pela morte da mãe dela por termos matado o dragão. Vocês mataram o dragão da minha mãe? Nós não sabíamos que isso iria acontecer. Então esse era o plano do rei. Exterminar todos os invocadores dessa aldeia. Não pode ser. Infelizmente é verdade. Infelizmente vamos ter que nos livrar dessa garota também. O quê? É isso que o rei esperaria. É ela ou nós. Mas ela é só uma criança. Você quer desobedecer o rei? Eu me recuso a cometer mais massacres em nome do rei. Eu sabia que você diria isso. Não se preocupe. Estou do seu lado. Caramba, maluco. Não assusta eu não. Star? Eu devo muito ao rei. Mas não posso desgraçar os cavaleiros dragão. Então você vai se juntar a mim? Sim. Mas vamos precisar de apoio das outras nações. Se quisermos enfrentar o reino mais poderoso da terra. E precisamos tirar a rosa de Baron. Obrigado, Ken. Não agradeça. Isso não é por você. Este lugar é perigoso. É melhor sairmos daqui. Enquanto a garota... Não podemos deixá-la aqui. Temos que levá-la conosco. Está tudo bem. Vamos machucá-la. Mas vou... Não vamos machucá-la. Mas você precisa vir conosco. Está bem? Não! Vamos! Temos que ir agora. Não! Vamos embora! Espere! Eu odeio vocês. Mataram minha mãe. Vamos ter que lutar com a menina. Eu não quero lutar com a menina. Eu não quero bater na menina. Caralho! 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 A menina invocou o Titã! Caralho! Ela matou meu irmão! Maluco! Ela está bem. Que alívio! Caim! Caim! Tenho que tirá-la daqui. Caim! Espero que você esteja vivo. É quem ou Caim? Eu vou falar quem. Caraca! A menina invocou o Titã, velho! Caralho! Galera, é o seguinte, mano. Eu vou encerrar esse primeiro episódio por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu curti pra caralho o começo desse Final Fantasy aqui. Tá muito mais legal que o começo do Final Fantasy 3. Tá muito, muito foda. E acho que eu vou trazer o episódio 2 com certeza, tá? Enquanto a história estiver prendendo, eu vou trazer, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Comentem. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.